Sinsacional! É neste sábado dia doze de novembro! É neste sábado dia doze de novembro! Das vinte horas até a uma hora! Flashback da AABB! Associação Atlética Banco do Brasil, Jardim das Paineiras! O melhor flashback de Campinas e região com o DJ Céu Sinhonis! Com o DJ Céu Sinhonis! Venha curtir e dançar com vários grupos do passinho! As melhores músicas dos anos! Setenta, oitenta e noventa! Ingressos antecipados, não sócios, trinta reais e sócios, vinte e cinco reais! Secretaria da AABB! WhatsApp, dezenove, nove, oito, nove, quatro, nove, zero, sete, quarenta e cinco! Se é Brasil fix, celular, dezenove, nove, oito, nove, três, um, vinte e três, trinta e dois! É dia doze de novembro! Das vinte horas até a uma hora! O melhor flashback de Campinas, com o DJ Céu Sinhonis! Na AABB, Associação Atlética Banco do Brasil! Rua Rachid Elias Daquia cento e oitenta e um, Jardim das Paineiras Campinas São Paulo! Não percam!